Meus pés Hoje estou perdido, o sofrimento vem na noite sem poder Somente o sono ameniza a minha dor Mas se depois, quando o dia florear Quero viver o teu sorriso, o teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os sorrisos do meu choro eu tento te explicar Nos seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas minha solidão A perda forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Eu mereço sem amor, sem amor Perdi no choro eu sei que que te beba a ti E a minha alma sem motivo pra existir Já não suporto esse vazio, quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar Você é um caixe perfeito do meu coração O teu sorriso é a chama da minha paixão Mas é fria madrugada sem você aqui Só com você no pensamento Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Dentro dos sorrisos do meu choro eu tento te explicar Nos seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas minha solidão A perda forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem amor Minha paixão é você Mesmo quando eu fecho os olhos Posso te ver Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Dentro dos sorrisos do meu choro eu tento te explicar Nos seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas minha solidão A perda forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem amor Sem amor Quem gostou faz barulho Tem mulher nada apaixonada aí hoje, hein, Franco Deus me enriquece O que Botulho Amor Aman Amor Laura